Bom, então o que é que é o método natural? Na terapia de Gerson, ela divide-se em duas grandes áreas, em dois pilares, duas bases, duas grandes bases, são duas palavras. A primeira base é a desintoxicação, a segunda base é a nutrição, são as duas bases da terapia de Gerson, e no método natural da sociedade, evitar colapso, é exatamente a mesma coisa, está ao padrão. Então, há a parte da desintoxicação e a parte da nutrição. A desintoxicação é a parte mais fácil, é preciso falar menos sobre ela. A parte da nutrição é que é a parte principal, é que é a parte difícil, que exige mais esforço, aquele esforço contra nós próprios. A terapia de Gerson, a teoria é mais ou menos esta, que o cancro vem, sobretudo, principalmente, da nossa exposição a produtos químicos. Não é segredo nenhum, todos somos constantemente guardeados por produtos químicos, não é segredo, a alimentação está cheia de produtos químicos, pesticidas, depois a própria fabrica dos alimentos, a água está cheia de produtos químicos, o ar que respiramos, etc. Põe a novidade. E a teoria diz que é essa exposição a químicos que se vão acumulando ao longo do tempo, não é? Nós podemos, o Estado permite que existam doses pequenas desses químicos nos alimentos, etc., em pequenas doses, que não provocam efeitos imediatos, não é? Que elas dizem que são nozes seguras, mas vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, até que chega uma altura que o corpo não se consegue liberar de todos, consegue liberar de muitos, e chega uma altura que o corpo, então, adoece com o cancro. Só para terem, por exemplo, uma ideia que vi num documentário, a indústria utiliza cerca de 100 mil produtos químicos diferentes, 100 mil compostos, e só existem estudos para 3 mil deles, ou seja, 97 mil nem há sequer há estudos para os efeitos deles, mas estamos dispostos, muito dispostos a produtos químicos. Pronto, esta é a teoria de Gerson. E eu, o que é que são os produtos químicos na sociedade? O que é que equivale na sociedade a produtos químicos? Existem dois grandes químicos, poluentes, produtos tóxicos na sociedade. Um é o Estado e o outro é a propriedade. O Estado, assim, a forma como a sociedade se organiza, é através de países, um grupo de pessoas que falam a mesma língua, constitui um país, depois elege um governo e o governo decide as coisas. Nós sabemos que é o governo, politicamente, e depois que se associa aos grupos económicos, como nós sabemos na prática, é uma mistura político-económica que dirige a sociedade, através do governo. O governo é que toma as principais decisões. Esse é o método que nós na sociedade utilizamos. E a propriedade. Todo o mundo, toda a Terra, está dividida em bilhões de propriedades, cada dono, uns têm muita mais propriedade, os cimentos, está toda dividida em propriedades. E esses são os dois tóxicos que as pessoas até sabem que têm alguns efeitos secundários. As pessoas sabem que os problemas, a propriedade, a luta por propriedade, os governos, às vezes não tomam as melhores decisões, têm alguns efeitos secundários. Mas é um bocado o preço para vivermos de maneira mais fácil, com mais conforto, entre aspas. Sobretudo de maneira mais fácil. É como na alimentação e nos produtos químicos. As pessoas também sabem, mas consideram que se foram doses reduzidas, é um bocado o preço a pagar. Por termos um estilo de vida mais fácil, de preparação, não é preciso trabalhar tanto para ter estes alimentos, assim. É mais fácil. É um bocado o preço a pagar. E as pessoas também sabem que o Estado e a propriedade têm alguns efeitos, mas não se estão a ver a viver de outra forma. A boa notícia é que a desintoxicação, tanto na terapia de Gerson, como aqui na sociedade, ocorre de forma natural. Se nós deixarmos de ingerir os produtos químicos, através de mudarmos a nossa nutrição, deixamos de ingerir o máximo possível, é sempre impossível, no mundo de hoje é sempre impossível de evitar totalmente, mas todos aqueles que nós conseguimos evitar, evitamos de consumir químicos e damos uma nutrição correta ao corpo, no material que ele precisa mesmo, que é adequado, e automaticamente o corpo começa a desintoxicar-se naturalmente. Podemos ajudá-lo através de um sério de procedimentos, mas acontece naturalmente. E na sociedade também acontece naturalmente. A desintoxicação acontece naturalmente, se nós não intoxicarmos. E como é que acontece a desintoxicação, então, no método natural, aqui na sociedade? Bom, então, o cenário que estamos a trabalhar, um cenário de colapso da civilização, como nós já falámos aqui, vai haver bons alimentos, logo, as pessoas, vai chegar a um ponto em que as pessoas, não é simplesmente ir ao supermercado, porque não vai haver, Portugal não vai importar, porque os PIS não vão vender, vai ter que produzir, etc. Não vai ser fácil obter alimentos. E, obviamente, que a preparação é nós, nos alimentos e em tudo, prepararmos-nos para conseguir viver com o que é produzido localmente. Se um dia formos ao supermercado e não houver alimentos, não há problema. Nós, localmente, aqui, só já somos autossuficientes. Esse é o caminho. Este caminho já é trilhado por muitas pessoas, porque, agora, o problema que está aí, agora a começar a aparecer, e, basicamente, agora a começar a aparecer, em termos de comunicação social, etc. E, até nos grupos de Facebooks, que estão mais... Facebook, agora, Facebook é o que agora existe, mas sempre há grupos de pessoas que se reuniam na net, até antes da net, etc. Pronto, agora, a comunidade, essa comunidade mais informada, até podemos dizer que é a comunidade ecologista, etc. Ela, agora, a temática é o aquecimento do lugar. Mas, há 10, 20 anos atrás, o problema, o temor não era desta do aquecimento global, mas era do outro, que era o pico de petróleo. Pico de petróleo, pico de recursos. Mas, pico de petróleo. Ou seja, a humanidade está a utilizar a base, o sangue da sociedade é o petróleo, é o que faz mover tudo, não é? Nós, hoje, sem petróleo, era o colapso, quer dizer, nós fizemos do carro para ir ao médico, para ir ao hospital, hoje os empregos, as pessoas, os professores, um é aqui do... é daqui e arranja um emprego a 200 quilómetros. Está tudo assim, está tudo... Nós importamos outros países, tudo, nós exportamos também muita coisa. O petróleo é a base de tudo. E o petróleo não é um recurso não renovável, e as reservas vão chegar a um limite, e depois vão de cair. E o grande medo dentro desse grupo de ativismo era o pico de petróleo, que continua a existir. Porque cada vez há mais pessoas, e o pico de outros recursos. Cada vez precisam de mais fertilizantes, de materiais que também existem poucos na natureza, etc. É um bocado... Aquela notícia que nos chega sempre em julho, a base que é em julho, que vem na comunicação social, que a partir de agora, aqui e até aqui já estamos os recursos renováveis, a partir de agora já estamos a viver acima das nossas possibilidades. Que é uma boa... Enfim, é uma boa intenção, e é bom alertar para isso, mas é enganadora. Se fôssemos a fazer isso para o petróleo, onde nas últimas décadas são extraídos 100 milhões de barris por dia, 100 milhões por dia, isto há décadas, há décadas, há décadas, e é um recurso não renovável rapidamente, se fôssemos a fazer isso para o petróleo, era logo no dia 1 de janeiro, e tínhamos logo esgotado. É um bocado enganador, como quase tudo. Não vão ao fundo do problema. Ficam só para a superfície. Mas, e não ontem, por exemplo, vi uma notícia que o... Acho que era o fosfato, também está... Que é um fertilizante, que está a haver cada vez menos, etc. Bom, e então havia muitas pessoas a preparar-se, então vai haver o pico de petróleo, vamos querer ir para o mercado, que as coisas importadas nós não temos, queremos cultivar com os tratores, e não há combustível, etc. Temos que ser autossuficientes, temos que produzir. Portanto, isso já existe em termos de pessoas individuais e grupos a tentar isso. E esse é o caminho. Hoje, o cenário é pior, é porque o petróleo e nós ainda conseguimos dar a volta a isso, mas o aquecimento global, como vimos, não depende só de nós. Mas, é esse o caminho. O caminho, em termos do método natural, agora, em termos de futuro, é nós prepararmos-nos para viver com aquilo que é produzido localmente. Estarmos sempre atentos, vermos o que é que eu estou a precisar para ter uma vida minimamente digna, estou a adquirir fora. Então, se eu vou deixar de conseguir adquirir fora, como é que eu faço? Ter sempre um plano B, sempre um plano B para tudo. que é de chegar a ser autossuficiente em tudo. Esse é o caminho, em termos práticos, do que é fazer, do que é aplicar o método natural para sobreviver ao colapso. Em termos práticos, é simplesmente isso. Coisa muito simples. Muito simples. E, se nós fizermos isso, estamos a desintoxicar naturalmente. Porque, ao fazermos isso, esses dois produtos tóxicos do Estado e da propriedade desaparecem. O Estado. se eu consigo viver com o que é localmente produzido, eu não preciso nada de fora. Eu não preciso Estado. Não preciso Estado, não é o Estado? Não preciso governo. As decisões, depois, o sistema político volta ao sistema natural, que é a democracia direta, ou seja, é as assembleias populares, que na minha comunidade, são as pessoas da comunidade que decidem o que fazer, o que produzir. Todas as decisões são feitas em comunidade. Portanto, o Estado desaparece. Desaparece automaticamente. A propriedade também desaparece. Porquê? Hoje, nós vivemos numa sociedade em que existe muita abundância, em que utilizamos um método de dinheiro, de competição por dinheiro já há muitos milénios, não? E em que pode-se explorar outras pessoas, não tem o nome de exploração, não tem o nome de negócios, não? Pode-se explorar, é uma regra que todos concordam, mesmo sem saber. e a economia há muita coisa que tem valor que não tem valor nenhum. Este jogo se criou, levou a que algumas coisas ganhassem um valor desproporcionado. Um quadro é vendido por milhões, um cabal é vendido por milhões, um carro é vendido por milhões, é desproporcional, não tem valor. No futuro, 90% do valor vai estar numa coisa, praticamente só uma coisa que vai ter valor, que é a terra. Nada mais vai ter valor, pouco mais de coisas que também têm valor. A terra é que vai ter valor. E portanto, se a terra é a única coisa que tem valor, não é? Se a terra é aquilo que todos precisamos para viver, não é? Para produzir, para fazer as nossas casas, localmente, então, isso não pode ser propriedade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, não vai haver guerra. Não pode. O método natural vai levar que a terra seja de propriedade comunitária. E isso é próprio da natureza do ser humano. Uma das melhores experiências que tive na minha infância foi eu vivi numa aldeia, uma aldeia basicamente de agricultura e de pastorícia, sem regadio, daquela mais difícil, em que as pessoas tinham mais ou menos as mesmas propriedades, cada uma pessoa tinha duas ou três territas, depois havia lá um que tinha quatro ou cinco, outro sete ou outros, mais riquinhos e tal, mas basicamente era tudo mais ou menos igual. e cada um cultivava a sua terra, mas é engraçado, quando era a colheita não fazia cada um a colheita da sua terra. Quando era a colheita toda a aldeia se reunia, se unia, se juntava no trabalho e hoje vamos fazer a colheita das terras de um, amanhã vamos todos a terra. Aquilo era uma alegria. Cantavam, contavam anedotas, aquilo era uma festa, uma paródia. O seu hormônio tem a tendência para trabalhar em conjunto, não é? E, por exemplo, e eu experimentei isso poucas vezes, porque o meu pai na altura, como já vemos mais à frente, ele já era uma testemunha de Javá fanática e, portanto, hoje o testemunha de Javá não se deve em conviver com outras pessoas e ele nunca não queria que há misturas e eu poucas vezes assisti isso. Às vezes não sei porquê assistia isso, talvez com meus avós e era eu das memórias incríveis que eu tive na minha infância. Quer dizer, as pessoas têm uma tendência natural para cooperar, para trabalhar em conjunto, mais alegre. E, portanto, a tendência no futuro, a Terra também vai ser propriedade da comunidade. Portanto, logo aí, a propriedade, esse contexto tóxico que intoxicou a humanidade, foi intoxicando em pequenas doses, em pequenas, até que agora está a destruir a humanidade, vai destruir mesmo fisicamente a humanidade. Portanto, esse, essa desintoxicação é muito simples, não há muito que falar, o caminho é esse, é de ser auto-assistente no máximo possível. E que isso não quer dizer que, ai, mas eu não consigo ser, eu, por exemplo, não consigo ser, nem estou a tentar, sequer, a minha vida, neste momento, não permite isso, gostava, já está a trabalhar esse caminho, não é? É mais fácil, como mais cedo nos preparar, melhor. Mas a minha vida não permite, mas o importante é o conhecimento. O importante é saber estamos preparados, saber como é que o mundo funciona e saber começarmos a informar sobre isso, não é? Eu não vou aqui detalhar quais são os melhores métodos de conseguir isso, não é? Se é permacultura, se é se é agrofloresta, etc. E por falar nisto na agrofloresta, ao mesmo tempo que nos estamos a desintoxicar, a sociedade, estamos também a desintoxicar o planeta. Porquê? Porque se tu dependes daquilo que é produzido localmente, então a tua principal preocupação é que a terra esteja bem cuidada, para que produza muito, produza de forma saudável, não vamos intoxicar a terra onde vivemos, que nos dá o alimento, nós vamos investigar, junto das pessoas mais entendidas, quais são os melhores métodos de cultivo, de preservação do solo, se é agrofloresta, permacultura, etc. Seja o que for, sejam os pesticidas, nesse não, porque nós não os podemos comprar. Bom, mas vamos nos informar sobre quais são os melhores métodos de cultivo para termos um solo saudável. Ao termos um solo saudável, estamos a viver em harmonia com a natureza, estamos a regenerar o planeta. uma coisa leva automaticamente à outra. E como Jesus disse, não vou dizer aqui qual é o melhor método, depois é um trabalho que tem que ser feito em conjunto na comunidade, pesquisa, e depois vão aparecer aqueles que têm mais jeito para a agricultura, como eu já conheci várias pessoas, outras pessoas têm muito jeito para a cozinha, há pessoas que têm um dom, não sei como é que elas têm aquele dom. Pessoas, uma vez conheci uma pessoa que nem sabia ler e escrever e tinha um dom para a cozinha, que era incrível. Também, uma vez conheci uns professores que davam aulas de agricultura e via-se que ele tinha um talento para a agricultura enorme. E assim, e depois, normalmente, essas pessoas vão nos encaminhar, nos guiar, nos ensinar e elas, as pessoas, vão, vão, é que vão ajudar a ver quais os melhores caminhos. Por isso, isto faz-me lembrar um bocado quando eu conheci o Jacques Fresco, do Projeto Vénus, quer dizer, para mim foi das melhores, homogénio, pessoas, muito sábio, eram aquelas pessoas que parecem de 100 em 100 anos, muitas pessoas dizem que ele era um da Vinci e da atualidade, era um inventor, era um engenheiro social, uma pessoa muito à frente, e então ele criou o Projeto Vénus, em que era tornar a sociedade a funcionar de forma diferente, muito tecnologicamente, e depois, tem um projeto que tem muitas pessoas no mundo e às vezes entravam nos grupos e tal e falavam e as pessoas, ah, mas essa tecnologia já existe, ele já inventou, já existe tecnologia, ele já inventou, é só copiá-la. Não, o importante não é a tecnologia que ele inventou, o importante é o rumo da sociedade, a análise da sociedade que ele fez, depois a tecnologia, vão haver momentos brilhantes que vão inventar outras coisas, isso aqui é a mesma coisa, eu só estou a dar o processo de desintoxicação em que consiste fisicamente, e fisicamente consiste em nós sermos autossuficientes, como estamos por nós, nossa família e depois se fosse possível agregarmos a outras pessoas que pensem igual é mais fácil, etc, e é por aí. E pronto, sobre a desintoxicação acho que não há mais nada a dizer. E terminava até aqui esta parte e agora vamos passar seria uma terceira parte que essa sim a nutrição essa essa é que é uma parte é uma parte muito exigente muito exigente. Na teoria de Gerson simplificando como eu já disse é desde que se levantamos até que nos deitamos temos que beber um sumo de couve não é assim de hora a hora é horrível etc e vamos supor que a nutrição a facilitar que a nutrição na terapia de Gerson são os vegetais nutrição e a terapia de Gerson são os vegetais e dentro dos vegetais como sabemos da cultura popular há vegetais têm capacidade curativa maiores que os outros o alho a cebola o aipo etc têm propriedades curativas maiores e hoje até estão em voga os super alimentos tem propriedades fora do normal na nutrição da sociedade também existem vários níveis de nutrição o nutriente que eu vos vou apresentar também pode ser aplicado em vários níveis e eu vou falar dos três dos três níveis mais altos em que o segundo nível e o terceiro nível as pessoas até o conhecem é falado não é falado não é praticado faz-te olhar para o mundo que não é praticado e a sociedade é a soma de pessoas individuais quer dizer que individualmente não é praticado o terceiro e o segundo nível não é praticado mas é falado ensinado entre aspas é falado nos discursos muito bonitos não é? coisa a falar outra coisa a fazer esses são os segundos e três níveis mas o primeiro nível é que é super poderoso e isso aí nem sequer é falado e se for falado diz que é loucura é um nível mesmo muito poderoso já ouve pessoas falaram sobre ele mas nunca ganhou foi sempre considerado loucura e isso para aceitar esse nível é preciso uma preparação muito forte se nós nos queremos curar é óbvio que alimentos do nível 2 e do nível 3 são muito bons e se calhar até resolvem o problema mas nós vamos fazer tudo nós vamos aos nível 1 e para a preparação deste alimento nível 1 é preciso é preciso uma preparação é preciso preparar e isto exige vai exigir algum tempo exige fazermos uma preparação e aqui eu vou e aqui eu vou eu vou utilizar tipo tipo um adjuvante é lá tão forte é tão forte precisamos aqui de um de um de um adjuvante e esse adjuvante é a espiritualidade espiritualidade e a espiritualidade é uma palavra mas é uma palavra que foi o seu sentido ao longo de séculos foi sendo destruído e hoje quando se fala ainda espiritualidade associa-se a religião espiritualidade não tem nada a ver com religião há uma frase há um texto que faz as diferenças entre espiritualidade e religião está extraordinário tem não sei quantas diferenças 30 ou 40 está extraordinário e houve uma que me me impactou as outras se calhar esqueci-me todas mas aquela nunca me esqueci impactou e está a diferença a principal diferença que é a religião segue um livro sagrado a espiritualidade busca o sagrado em todos os livros a religião segue um livro sagrado por exemplo católico segue a bíblia muçulmanos corão na índia não sei se é os bedas não e segue aquele livro aquele livro é verdade e tens de seguir aquele livro religiões funcionam assim é um guia e tens de seguir o livro a espiritualidade não tem livro não existe uma teoria de espiritualidade a espiritualidade busca o que é sagrado em todos os livros de maneira que a palavra espiritualidade foi destruída e se calhar eu estou a dizer espiritualidade mas se calhar este nem é o termo apropriado se calhar não sei por isso eu por isso vou por começar por mostrar uma passagem da minha vida real objetiva em que eu vou aplicar o termo espiritualidade porque foi aquilo que surgiu mas se calhar no fim vocês conhecerem o episódio se calhar vocês até lhe chamam psicanálise sei lá coaching mindfulness sei lá não sei portanto o melhor é eu explico porque a partir do momento que é o meu objetivo eu vou utilizar a espiritualidade para isto para o que eu fiz em ponto pequeno muitas pessoas têm que fazer e eu tenho que fazer noutras contas áreas mas é exatamente isto e vou contar esse episódio da minha vida eu sim desde criança que sempre fui uma pessoa normalmente feliz normalmente feliz infelizmente sempre os pais normais nunca me trataram excessivamente mal um bocadinho de traumas da infância enfim normalmente feliz às vezes tinha problemas ficava infeliz também já tinha solidão mas enfim era feliz normalmente feliz não posso dizer que era infeliz portanto era feliz e portanto quando me casei etc quando eu me casei não sei tenho um casamento normal mas havia uma parte que não posso dizer que era infeliz mas que não era agradável eu tinha um feitio que eu quando por exemplo minha esposa fazia algo que não que não era de acordo com o que eu esperava assim eu amoava e depois ficava dias sem falar e eu amoava não se pode dizer que era infeliz acho que o que melhor descreve isso é tipo uma sensação desagradável é tipo uma pedra no sapato não é? nem todas as pessoas amam se calhar mas que eu amo não sabe o que é não é? eu passava dias assim e era o meu feitio não é? fazia alguma coisa e eu como já vou contar a minha história mais detalhada mas a certo momento tive contacto com o que eu chamo espiritualidade e conheci nas minhas pesquisas pesquisei um assunto em que eu venho para ali e conheci comecei a entrar na área espiritualidade porque nunca na vida tinha qualquer curiosidade sobre isso entrei na área espiritualidade e enfim é que ele tem muitos ensinamentos ensina que um dos ensinamentos é que a felicidade não está fora de nós mas está dentro de nós ou seja eu era menos feliz não é? porque cá dentro não conseguia acessar a felicidade ou seja o problema estava em mim o problema não está fora as pessoas pensam que é a felicidade que obtém-se fora se eu tiver isto se aquela pessoa fizer isto a felicidade está dentro é o que dizia a teoria e e dizia que nós podíamos tentar ultrapassar o problema tirar o desagradável e ficar só a felicidade e a base para isso era a meditação bom eu analisei entrestei por esta área etc por alto não fui não aprofundei nada e comecei a tentar seguir o que eu ia aprendendo aqui e ali quer dizer que eu ia lendo e comecei a tipo a analisar então mas porque é que tu amou-as? comecei a meditar sobre isso quando acontece isto é que tu amou-as? e porquê que tu amou-as? e isto é foi muitos dias muitas semanas meses não sei e houve até uma altura que nas minhas pesquisas eu vi uma frase que me impactou e eu até como eu passava 10 horas no computador coloquei no ambiente de trabalho era assim uma frase muito simples que é se a vida te dá laranjas faz uma laranjada se a vida te dá limões faz uma limonada olha tu tens de adaptar ao que a vida te dá não é? pronto isto é um resumo e passado dois anos certo dia eu estava lá com os meus pensamentos e pedi ei ui mas eu já há muito tempo que eu não amou-o ui a sério é verdade eu já se calhar há um ano que eu não amou-o acho que deixei de amou-o ui ou seja o que é que a espiritualidade me serviu para eu tirar a pedra do sapato ai que alívio ui se eu não gostava nada de amou-ar a pedra saiu do sapato quando eu utilizo a espiritualidade é para isso é a humanidade a pessoa eu tive que fazer um trabalho mental para ultrapassar um sentimento porque não é o sentimento quando uma pessoa diz eu sinto não é pode dizer eu li um livro que não se deve amou-ar então a partir de agora vou deixar de amou-ar não é assim é impossível quando tu cedes uma coisa não consegues carregar no botão e deixar de sentir podes é trabalhar no sentimento podes trabalhar para evoluir através do básico é sempre conhecimento obviamente procurar conhecimento procurar enfim e depois trabalhar a meditação enfim foi o que eu me ensinar o que eu li que eu fiz vamos ver sobre isto mais à frente que é a meditação portanto mas quando eu falo de espiritualidade é no sentido de que a humanidade precisa de evoluir em termos de pensamento em termos de sentir vai ter deixado a moar e vai ter que trabalhar e então a mim foi a espiritualidade que que resolveu e agora uma pessoa por exemplo que não não tem a relação nenhuma com a espiritualidade pode dizer assim oh pai isso é espiritualidade isso é psicoanálise tinha sido um psicólogo sentava-te lá no sofá falava contigo e pá com 10, 20 sessões resolveu-te o problema isso é psicoanálise pá isso é um vou-lhes um coaching um mindfulness sei lá o que é é pá só vias isso opa tudo bem chama-lhe psicoanálise chama-lhe o que tu quiseres olha resolveu o problema não preciso dizer de ninguém não chama-lhe espiritualidade chama-lhe o que tu quiseres bom este foi um caso pessoal que se passou comigo mas agora vou contar ou ilustrar com um caso fictício para eu chegar a dois sítios onde eu quero ir vamos supor que havia um mestre espiritual que era muito amigo de um grande psicólogo um grande estudioso e havia uma pessoa que tinha um problema que ela tinha um pavor de morrer ela não se ia de casa com medo de ser assaltada e morta não não andava de carro com medo de ter um acidente ela quase nem comia porque tinha medo que tivesse pesticidas etc tinha uma vida muito limitada com esse pavor de morrer então fui ao psicólogo e o psicólogo enfim 10 20 sessões felizmente conseguiu resolver o problema e eram duas pessoas que tinham esse problema uma era essa senhora e a outra também tinha o mesmo problema era amiga do mestre espiritual e o mestre espiritual um dia ligou já não havia há muito e ela contou não consigo sair de casa eu tenho um pavor enorme de morrer é sério então um dia passo por aí e foi lá a casa e ela contou e ele disse sabes que as probabilidades de isso acontecer são muito reduzidas mas também não te precisas preocupar tu neste momento não tens uma vida muito boa mas mesmo assim não queres morrer pois não claro obviamente não quer morrer não é uma grande vida não é grande coisa mas mesmo assim não quer morrer então se tu por acaso morresses a vida quando tu fores para o céu a vida lá é um milhão de vezes melhor é uma vida maravilhosa não precisas ter medo de morrer porque a vida lá é muito melhor que esta não te tenhas medo e ela não está bem isso é o que tu me dizes não é o que tu dizes não é não eu digo-te e prove-te olha puxou do computador e mostrou-lhe uns vídeos não estás a ver aqui olha 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 como é bom olha aqui esta pessoa que já nem queria voltar para a terra ela já queria ela já nem queria voltar olha olha a reação das pessoas olha vê e ela viu e realmente olha não te desconhecia realmente então pensa sobre isso fica aí com o vídeo vê reflete sobre isso e foi-se embora e a senhora refletiu e corou-se também assim como a outra e aí um dia os dois grandes amigos encontraram-se e o psicólogo disse e pá no outro dia apareceu um mal caso pá foi difícil nunca tinha aparecido tive que estudar os livros ver o método científico qual era a melhor maneira etc era uma pessoa que tinha uma pânica de morte e ali tinha a vida limitada por causa disso é mais espiritual olha que engraçado é porque aconteceu mesmo uma amiga minha teve esse mesmo problema e o psicólogo então olha manda-me ao meu consultório que pode ser que eu também consiga não é preciso olha ela resolveu o problema eu fui lá à casa dela e sem querer resolvi-lhe o problema e o psicólogo o quê? como é que fizeste isso? olha contei-lhe uma história o quê? contaste-lhe uma história? só lhe contei uma história eu estou-te a dizer que contei uma história porque eu já sei que é isso que tu me vais dizer tu vais dizer que lhe contei uma história mas para mim não é uma história eu acredito 100% mas eu sabe como já sabia como já sei que tu me vais dizer que é uma história eu já disse que era uma história mas não é uma história para mim é 100% acredito 100% até o que é que tu disseste pode-te isso se ela por acaso morresse se ela por acaso morresse morresse e eu posso ser isso aí é maravilhoso não quer dizer eu psicólogo eu não vou dizer que tu fostes charlatão porque tu querias ajudar não querias ganhar dinheiro querias mas enfim isso é uma história de charlatão olha mas eu 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 mostrei este vídeo olha para este vídeo e vê se não é o que parece o psicólogo viu o vídeo sim é o que parece mas olha sabemos muito bem nem tudo aquilo que parece é durante milénios as pessoas viam nascer o sol daquele lado e ele conhece aquele então as pessoas pensavam que o sol andava à volta da terra era o que parecia mas não é não é nem tudo o que parece é portanto nunca podes provar isso não podes provar isso isso pode não ser verdade por isso por isso pode não ser verdade é verdade mas eu resolvi-lhe o problema ela resolveu o problema sozinha nem fui eu que resolvi ela foi sozinha de maneira simples não é e só com uma história ou seja porque é que eu estou a dar esta comparação desta ilustração porque o que eu vos vou contar daqui para a frente e a maneira como eu tudo o que eu vou falar para algumas pessoas vai ser extraordinário ou seja no sentido que nunca ouviram falar para outras vai ser completamente banal mas é uma história é uma história eu não posso provar aquilo que vou dizer o que eu vou dizer foi aquilo que eu fui vendo neste domínio espiritual e foi aparecendo também um padrão aqui no domínio espiritual aqui no domínio espiritual quando eu entrei nesta parte espiritual fui investigando e investigando e isso começa-se a surgir um padrão e tudo o que eu vou dizer vem foi aquilo que o padrão foi selecionando e foi selecionando aquilo estava de acordo com o padrão o padrão vai mudar etc vamos ajustando foi como o padrão da sociedade só que há uma diferença entre os dois padrões o padrão da sociedade quando eu nos dizia sociedade eu vi o padrão eu vi como é que funcionava e que a solução era o cooperativismo etc tudo apontava eu tenho certeza absoluta isso tenho certeza absoluta neste aqui eu acredito 100% mas não tenho certeza absoluta ou seja qual é uma grande diferença entre as duas coisas é que uma coisa que eu tenho certeza absoluta eu arrisco se for preciso arrisco a minha vida nisso tenho certeza absoluta arrisco a minha vida se for preciso está completamente para mim está completamente provado tudo indicou até isso tudo indicou nesse sentido todas as certezas são certezas da forma contrária está sempre aberto também a linha de o pensamento a mente tem que estar sempre aberta mas no padrão espiritual eu não tenho 100% a certeza não tenho a certeza acredito 100% mas é impossível provar cientificamente aquilo que eu vou dizer o padrão espiritual e eu aqui até posso para ilustrar bem aquilo que eu estou a dizer vou falar de um caso que aconteceu que para ver entre para ver que não se pode provar não se pode provar portanto a pessoa que não tem ligação com a espiritualidade poderia dizer que é uma loucura etc e vou só salientar este caso que é para aquelas pessoas que não têm ligação com a espiritualidade e que são fanáticos para a ciência um dos heróis deles e meu também que também tenho uma mente científica é o Carl Sagan foi um gênio uma pessoa humanista um grande humanista uma pessoa muito à frente um defensor acérrimo da ciência um crítico forte dos dogmas religiosos crítico sempre com respeito uma pessoa muito à frente e que defendeu sempre a ciência e divulgou a ciência não é? televisão etc ele é um herói para este tipo de pessoas e um herói para mim também e ele certa vez pediram não sei se pediram se não pediram para escrever o prefácio de um livro não sei se o pediram o facto é que ele escreveu o prefácio de um livro e o livro era sobre o que? o livro era um psicólogo que tinha ouvido certamente casos de pessoas de crianças que nasciam e se lembravam diziam que já tinham vivido outra vida e que se lembravam quem tinham sido na outra vida e pensavam onde é que tinham morrido onde é que tinham vivido etc e eu ouvi falar daqueles casos e passou 20 ou 30 anos a investigar esses casos ele quis ele era um psicólogo um professor universitário de renome e queria aplicar um método científico de maneira a poder dizer não é provado foi provado que estas crianças sim viveram noutras vidas reencarnaram e lembra-se exatamente o que passou noutras vidas isso é verdade está a provar sempre ele queria aplicar um método científico esses casos então ele durante 20 anos investigou isso fez muitas viagens pelo mundo o Índia o Médio Oriente ouvia falar desses casos ia lá investigar e tentava aplicar um método científico e o livro descreve todo o percurso que ele fez o livro acho que chama-se Almas Antigas acho que e qual foi a conclusão a conclusão é que ele a conclusão é que ele diz é que o fim a conclusão que ele chegou que foi vamos imaginar que para ser provado o método científico tinha que o método científico é preciso procurar uma série de variáveis todas têm que bater certo no fim se todas bater certo é considerado teoria aceita então vamos imaginar que o método científico tinha 20 variáveis e ele nunca conseguiu preencher as 20 variáveis nos casos eram 19 variáveis noutras 17 noutras 15 noutras 13 noutras 18 nunca conseguiu um caso com 20 variáveis ou seja a conclusão dele que eu não posso dizer que isto é provado cientificamente nisso não consegui agora eu pessoalmente para mim isso é uma realidade acredito 100% nisso todas as evidências apontam nesse sentido portanto o livro é este e a última pessoa que nós pensávamos que ia assinar um profácio escrever o profácio era o Carl Sagan pessoas que viveram noutras vidas reencarnaram então mas não foi assim ele tinha uma mente aberta ou seja ele assinou escreveu o profácio e disse que aquele era um trabalho que merecia apenas ser analisado de maneira que a espiritualidade é isso é impossível provar portanto eu daqui para a frente vou esplanar uma linha de pensamento aquele padrão que eu fui obtendo o padrão me foi indicando e não preciso daqui para a frente estar sempre a dizer que é óbvio que é impossível provar digo agora e não preciso dizer mais esse foi um motivo que eu contei aquela inserção o outro é o seguinte eu vou dar aqui uma linha de raciocínio neste campo da espiritualidade e na nutrição que é um bocado longo e para chegar e quando eu chegar ao fim quando eu apresentar o nível mais alto nós vamos ter que fazer uma decisão entre dois caminhos entre dois caminhos e um caminho o mestre espiritual a espiritualidade vai nos indicar um caminho que é o caminho que aparentemente é o mais perigoso aparentemente não parece perigoso mas a espiritualidade diz-nos que é por ali e o outro caminho parece mais seguro ou mundos mortais parece mais seguro e as pessoas têm tendência para ir para aquele caminho o psicólogo vai para aquele caminho porque parece mais seguro e o argumento que eu vou dar o argumento que a espiritualidade dá é olha este parece mais difícil mas olha este é que é o correto este parece mais perigoso mas olha que este é que é o correto e olha mesmo que tu morras não te preocupes porque vais para o céu não te preocupes mas este é que é o mais seguro mas algo parece mais perigoso e o psicólogo vai dizer olha ok tu acreditas vais para o céu e para mim isso não está nada provado não este parece-me ser mais seguro eu só tenho esta vida e este parece-me mais seguro e vou por por isso eu vou por este no fim vamos ter que fazer essa escolha e a maior parte das pessoas 99% vamos dizer assim todas as pessoas vão seguir aquele caminho porque é o que parece mais seguro só e não sei se é possível se não mas sem a espiritualidade só alguém muito inteligente é que poderia ver se calhar que o caminho parece mais difícil parece mais perigoso que é melhor talvez não sei mas as pessoas normais iam aquele caminho e a espiritualidade é que nos indica o caminho que é mais perigoso portanto no fim é que vão aparecer os seus caminhos e lá está e lá o exemplo era uma pessoa que tinha pavor da morte não é? então o argumento também vai ser esse não te preocupes não tenhas medo porque se tu morres vais para um lugar melhor mais ou menos isto que no fim vamos chegar aí e depois vamos testar esses dois caminhos vamos avançar na máquina do tempo vamos aplicá-lo ao computador quântico vamos testar os dois e vamos ver que realmente matematicamente o caminho mais perigoso que era indicado pela espiritualidade é que era realmente o melhor o mais seguro é isso que nós e por isso é que eu para esses dois motivos é que eu contei esta ilustração bom então agora o passo seguinte é eu contar rapidamente a minha relação com a espiritualidade como é que eu entrei neste eu nunca tive qualquer interesse para a espiritualidade como é que eu entrei e o que eu a minha história que me levou foi surgindo o padrão a pressão surge desde que eu sou criança começa não é? tudo são experiências vão acumulando 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 o padrão vamos atualizando o padrão e até que chegou o padrão final que eu apresento nesta palestra então eu fui educado por testemunhas de Jeová testemunhas de Jeová são uma religião e quando eu falo aqui vou falar de testemunhas de Jeová vou falar de testemunhas de Jeová na altura que eu frequentei há 30 anos atrás agora acho que está um bocado diferente não sei eu vou falar de há 30 anos atrás do que eu experienciei eu vivi fui criado por Sr. Jeová eu vivi forte como já vamos ver intensamente desde desde os 6 anos dos 5 anos até os 18 anos intensamente portanto eu conheço muito bem aquilo há 30 anos atrás tudo o que eu vou falar há 30 anos atrás não vou falar de agora que agora não conheço não frequento mas fui educado e a testemunhas de Jeová é uma religião que é sobretudo composta por pessoas fanáticas ou seja ou muito crentes como quiserem chamar porquê? porque é uma religião muito difícil de praticar como é muito difícil de praticar normalmente são pessoas muito radicais muito crentes há pessoas que são normais lá mas não é a maioria a maioria são muito crentes e depois existe uma minoria são radicais mesmo os fanáticos vou utilizar o termo terrorismo islâmico não é? mesmo fanáticos e o meu pai era é e é mesmo dessas pessoas muito fanáticas vou só contar um um exemplo para verem o nível de fanatismo que aconteceu comigo foi certo quando eu já era tinha 18 anos certamente 18, 20 20 e tal já dizia 20 e tal comecei meu pai era fanático não podia tinha que fazer eu queria sair mas queria sair provocando menos danos possíveis tanto para mim como para a minha família tinha que sair aos poucos aos poucos para tentar sair de casa etc e o meu pai começou a ver que eu me estava a desviar e um certo dia por um episódio qualquer disse à minha mãe que ele ia cumprir aquilo que fosse preciso ele fazia o que fosse preciso se fosse preciso até me matava ou seja ele aplicou aquele caso aquele caso que vem na Bíblia do Abraão que Deus disse a Abraão para matar o filho e o Abraão disse olha ao filho Deus disse que eu tinha que te matar e o filho disse ok vamos lá isso então estou a contar isto em tom de brincadeira mas isto não é uma brincadeira é uma passagem de Bíblia e é a realidade a realidade para as pessoas acreditam que isto aconteceu e portanto eles fizeram um altar o filho deitou-se lá e o Abraão ia para espetar a faca no coração dos filhos quando disse quando Deus disse é para pá isto era só uma trollagem cara isto era só uma brincadeira não isto não era sério estava a brincar contigo era só para testar se tu eras leal ou não estou a contar na brincadeira mas para o meu pai é real e ele disse que se fosse preciso Deus mandasse era capaz de me matar como o Abraão ia para matá-lo isto é um nível de radicalismo do meu pai portanto eu fui criado de maneira muito radical e outro aspecto é que a Tishmih Javá era uma religião que ensinava o povo deles que não devia ter contacto com outras pessoas para não serem desencaminhados obviamente e então eu só tinha contacto com com as pessoas da religião a não ser na escola e era uma religião que tinha uma prática intensa havia 5 horas de reuniões por semana depois havia mais o estudo em casa havia de andar de porta em porta etc era intenso era que eu li a Bíblia não sei quantas vezes e pronto eu fui educado numa religião mas eu não sentia eu nunca tive a necessidade de acreditar em Deus nunca senti nada disso quer dizer diziam que Deus existia etc e tal queriam ter cuidado pronto eu praticava como andava mas nunca senti nada nunca senti a necessidade de acreditar em alguém superior havia toda a gente dizia que era verdade mas as crianças eram muito negligentes mas havia um cheirava uma esturra quer dizer só aqui 40 ou 50 pessoas é que saem a verdade está tudo enganado é um bocado estranho mas eles davam provas que era assim este foi a minha juventude depois enfim cresci fui aos poucos foi saindo até que aos 26 anos consegui sair totalmente e só por haver nenhuma radicalidade do meu pai eles entretanto têm mudado as regras que eu só fui expulso há 5 anos atrás e há 5 anos eles não podem falar com quem é expulso de maneira que já não falo com o meu pai há 5 anos não se fala comigo há 5 anos não pode etc pelo nível de radicalismo aqui desta revista bom depois entretanto minha vida seguiu comecei por exemplo as minhas pesquisas foi em 2008 como funcionava o mundo e nunca tive curiosidade nenhuma de pesquisar sobre religiões sobre nunca me interessou nada 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 não tenho o mínimo interesse nisso comecei sobre a sociedade como é que melhorar a sociedade e tal depois de 6 anos de pesquisa já sabia como é que o mundo funcionava etc já sabia tinha pesquisado tudo sobre saúde com fracasso etc decidi pesquisar um tema que desde criança que eu tinha curiosidade que era o jejum a Bíblia falava no jejum havia religiões que faziam o jejum e os médicos diziam que a gente nem devia saltar o pequeno almoço fazia mal à saúde mas o jejum faz mal faz bem o que é que é isso o jejum fui investigar comprei livros e vi na internet o que havia etc investigando e quando investigava o jejum apareceu uma informação qualquer ou até chegar já tinha aparecido antes num site assim dubidoso aqueles sites dubidosos que havia um indiano que era capaz de viver sem comer eu conseguia viver sempre sem comer e acaba para mim assim sim deve ter escondido a comer até logo a seguir nessa altura do jejum alguém partilhou um comentário que era feito por uma produtora alemã de qual eu já tinha visto muitos comentários e eram altíssima qualidade eu olha lá este aqui vou ver devem desacreditar isso e tal e fui analisar e a conclusão que chega ao comentário é que não dá certeza obviamente mas parece que é possível que algumas pessoas aparentemente conseguem ui pessoas conseguem viver sem comer ui como é que isso é possível decidi tinha que investigar isso como é que isso é possível passei um mês oito horas por dia investigar isso e foi nessa investigação que a investigação me ia conduzindo para o campo espiritual a resposta estava no campo espiritual e eu é assim tenho a mente aberta se a pesquisa me aponta o campo espiritual vamos embora não tenho interesse mas ok se me aparentasse para o livro do Hitler eu liro o livro do Hitler pronto aparentou-me para o campo espiritual e eu fui entrei entrei e vi qual é a explicação não há uma explicação e comecei a entrar no campo da espiritualidade esse foi o meu primeiro e foi nessa altura que eu também fiz aquilo comecei a ver e tentei mudar aquele aspecto do Amoar etc e logo pouco tempo a seguir também alguém portulhou um vídeo de de um programa da SIC ou da TV de um programa da televisão um programa daqueles problemas da tarde em que foi lá um psicólogo conhecido aqui do Porto em que fazia hipnose hipnose era outro assunto que me fascinava as crianças há pessoas que conseguem hipnotizar outras e ele utilizava a hipnose como um tratamento médico as pessoas iam lá com problemas psicológicos ele colocava-as em hipnose a teoria deles é mais ou menos esta é colocava-se a dormir hipnotizava-as dizia em hipnose ela dizia para elas ir nas vidas passadas e a teoria é que os problemas psicológicos derivavam de feridas que não tinham sido curadas nas vidas passadas então revivendo aqueles episódios a pessoa aos poucos com várias sessões ia limpando a ferida a teoria é essa e ele fazia mesmo levava-lá casos de pacientes em que obviamente ele tinha feito um trabalho já anterior etc no consultório de hipnose etc mas hipnotizava-as em direto na televisão tem vários programas disso e dá para ver portanto sessões de hipnose em direto e realmente tudo isso encontra o que se vê é aquilo que eu já contei no vídeo a pessoa põe hipnose e vai a vidas passadas e ele diz e depois vai até normalmente muitas vezes até o episódio da morte que é o nome mais dramático às vezes e depois ele diz avança anda agora andas para a frente e depois a pessoa agora não estás agora a pessoa morreu agora não estás agora tu no céu isto é tão lindo não sei o que de uma maneira que a ideia que dá de quem vê a ideia que dá a aparência a evidência é que a pessoa morre temos uma alma a alma vai para o céu depois volta reencarna tem outra vida volta para o céu isso a evidência é essa é isso que aponta as evidências quem olha para aquilo aquela é a explicação mais provável é claro quem não acreditar em nada pode sempre dizer que está a sonhar etc como já falámos não vou voltar a dizer que não é provável portanto então isso aí foi tipo culminar isso aí encoderava-se no tudo no padrão até porque metade das religiões que existem acreditam na reencarnação não é no fundo todas acreditam na alma ou seja por exemplo a igreja católica é que é mais aqui usado acredita na alma que a alma quando morremos vai para o céu existe já existe uma alma quando morremos essa alma vai para o céu então nós somos uma alma vai para o céu metade das religiões acreditam só numa viagem de ida a outra metade acredita numa viagem de ida e volta essa é a única diferença agora o essencial que somos uma alma partimos é não é nada de extraordinário metade das religiões já acreditam na teoria da reencarnação e lá está o livro do Carlos Segui que estudava caso não eram hipnose eram mesmo casos crianças que se lembravam mesmo acordadas bom maneira que este é o a minha histórica em relação à espiritualidade foi através de todas estas experiências que eu fui ajustando o padrão e que obtive o que acessou todo este raciocínio que vos vou transmitir as a a a a Obrigado.